Quando os corpos das duas meninas foram encontrados num riacho. Não sei por que você quer perder tempo com o rapaz que trabalha em posto de gasolina pra começar. Só vamos dar uma volta, mamãe. Não vamos nos casar. Não consegue nem sair com você numa hora decente. Você ouviu o que eu disse sobre o parque? Foram identificadas por radiografias da entrada. Eu ouvi, papai. Onde é que vocês vão hoje? Então, responda pro seu pai. Nós vamos ao cinema.